GOOOOOOOL! Do time comandado pelo Felipe Conceição Recebeu o passo o Arturo, esperou a passagem do Alejandro Estava atrás da linha da bola o Claudinho Levantou na área, passou, a bola fica viva, vem chute do Claudinho lá dentro GOOOOOOOL! Que boa a bola, Claudinho Santos está fora do gol, bateu por cima, ali o golaço! GOOOOOOOL! Para o Ítalo, Claudinho dominou, puxou o pé esquerdo, disparou, desviou, vai entrando! GOOOOOOOL! O Dupragantino! Bateu travadão, mais uma lambança, Claudinho! Lá dentro! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Praga, do Praga, do Pragantino! Bom, o PRAGANTINEO, no primeiro ataque do segundo tempo, bola trabalhada no meio Claudinho domina, vai pro gol GOOOOOOOL!!!! Éhhh! Vai ter velocidade né, que o Sport nunca tem Vamo ver o PRAGANTINO com o Claudinho Na entrada da arenda ele Claudinho na trave GOOOOOOOL!!!! Do Bragantino! Brilhando a estrela de Claudinho em Bragança! Na velocidade, pé direito, arrumou, bateu, golaço! Gol! Agora, Claudinho! Gol! Tirou no rebote, ameaçou, bater, sobrou, vem chute pro gol, Claudinho pegou, bateu pro gol, rasteirinho lá dentro! O do Bragantino! E todo mundo pula ali em cima! Já passou, vem chute pro gol, bateu direto, voa pra defender o goleiro no rebote, Claudinho lá dentro! Gol! O do Bragantino! É do Braga, é do Braga... Olha o time dele pressionando, Claudinho tem a chance do gol! Gol! Marotamente, Claudinho bateu lá dentro! GOOOOOOOL! 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 Claudinho correu pra bola, perna direita, bateu lá dentro! GOOOOOOOL! 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 Conta o Palmeiras lá da primeira rodada, incrível! Vamos ver a tentativa ali do Claudinho, arrumou o Claudinho, bateu, desviou! GOOOOOOOL! Caiu o lateral do Braga, boa enfiada pro Ítalo, leva na entrada da área, colocou pro Claudinho, pintou o segundo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Claudinho se movimenta o Jean, Claudinho, ele na bola, pé direito! GOOOOOOOL! Com Aderlan, Arthur pegou, tocou pro Claudinho, chamou pra tabela com o Ítalo, voltou, Claudinho bateu pro gol lá dentro! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do cara, do cara, do cara! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL!